Eu tô com a espingarda tradicional, tradicionalíssima. Vai lá pegar vocês pra pegar. Não, eu não quero. Vou ficar com essa aqui. Dois carros rosa, o carro da Barbie. Tem antena, a única que tá em pé. Bora não, tem antena, bora lá então. Tem antena, não pegaram nenhum medalhão. Sim, uma Frost demora como sempre. Tem uma Frost demora como sempre. Tem uma Frost demora como sempre. É, pois é. Eu queria ainda... Eu queria jogar três. Eu queria saber quem falou que eu sou pro, porque a pessoa tá doente. Tia, pai. Como é que falou? Ah não, como sempre foi umas coisas dessas, mano. Ó, e pra lá, pra lá. Vai pra cima já, vamos lá matar aqueles caras logo. O Proi é o Rodrigo. Eu tô nem perto disso aí. Tem gente aqui dentro. Tá, vamos matar. Vamos sentar as balas. Vamos sentar as balas. Aqui. Aqui. Tem coisa por andar? As cara, alguém aqui aqui? Tem... Eu tinha visto o Polly ali. Eu vi também, mas não tenho que ser... Ah, tá. E agora? Leva o escudão ou leva o skid? Eu levo o escudão, horror. Se tivesse sniper de novo, eu ia ficar aqui em cima, Rodrigo, aqui em cima onde eu tô. É que agora dá pra ver, cara. Dá pra ver? Dá. Ó, tem um escudão aqui lá. Dá pra te ver certinho, Rodrigo. Deixa eu subir mais. Ó, tem um tweet. Tem uma partida. Nossa, só falta a mira na minha arma. Então, vai e acho que vai abrir nessa safe agora o bunker, gente. Pode dar uma olhada lá. Vai, ó. Já deu o finalzinho. Aí, ó. Vamo lá. Só esperando a vida aqui. Vai te abrir alguém. Descubar um carro. Ok. Ok. O que é que tem um moio? Tá ativando... Tá ativando um tiro lá? Pegaram por um jogadão agora Pegaram Demorou um pouco, mas pegaram né? Tudo do Capitão América Ahn... Doze do Céberon Vou pegar... Ó, tá chegando alguém aqui hein Vou botar uma mira e vamos sair rápido daqui Ó... Claro... É... Eu já tô com um O cara acabou no trem É o trem... Não, mas quem é a gente? Hum... Não sei hein, tá escondido A mira térmica não tá mostrando ninguém Alguém acabou de abrir o trem Não, não vou pegar escudo não, vou pegar escudo Eu tô levando um bunker, viu? Nossa, achei doido correnta E agora? Eu vou levar a metraladora com tudo Tá, tá com mira Ninguém vem pra esse bunker O medalhão tá vindo pro outro bunker Vocês querem tentar dar uma surpresa neles? Dá pra gente dar uns tiros de longe Ó, tem um medalhão na cidade aqui do nosso lado Dá pra gente subir aqui ó Ficar aqui em cima marcando eles aqui ó Eu lembrei de alguma coisa Ok Pode ser Esse daí é o melhor medalhão É o medalhão da... É então Na verdade ele tá onde? Ele tá aqui A gente pode marcar do... Daqui ó Ele tá aqui ó Ele tá dentro do bunker Ele tá dentro do bunker Ele tá dentro do bunker Eu tô dentro do bunker então Eu tô dentro do bunker então Não tem Sim Vou pra cima do bunker É isso mesmo É isso mesmo Eu quero ficar numa situação razoável E eu não tenho... Jackpack Tá tudo calmo viu Olha aqui ó Marcou todo mundo Beleza O que que faz agora? Eu vou meter o pé gente Eu já comi muito dano Só acelerar Essa não era 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 Vai fora lá O Rodrigo vai de vasco Ai ai Só o Rodrigo Eu e a Paula Eu e a Paula Eles resolveram... Eles resolveram brigar junto com os youtubers e os da Twitch velho Eles eram... Eu não vi É Eu tô achando incrível como eles estão conseguindo brigar bem rápido essa brigadinha O que que assim? É Inferno Perdi Ah tem cara aqui em baixo Peguei Ahn... Vai reto para a esquerda, vai reto para a esquerda. Vai, foi isso. Tem uma coisa aí embaixo. Uma mecânica. Depois de gasolina. Marcação do caramba, viu? Tá, mano. Tô de forma. Tá vindo. Tá vindo. Vamos ter que dar um perdido nele, Larine. Como? Com o cara me atirando dentro? Tá dentro do carro com você? É, o cara tava me dando dano... Sozinho? Ele tava dentro do carro comigo. Tá, tá sozinho. Não, não. Os caras tão vindo. Não, não. Ele tá dando dano dentro do carro, Luquinha. Com a picareta, eu tô ligado. Dá pra picaretar dentro do carro mesmo. Eu tô indo atrás de você, Luquinha. Vem embora. Ah, mas eu tô mal no cu, velho. Vocês querem pegar os caras de medalhão? Tem meu tweet, mano. Não, mas não é isso. Tanta gente. Tanta gente. Será que tem mais? Nossa, são muitas pessoas. Vai, é tudo do YouTube. Você vindo, mano. Ai, caramba! Caramba, é que agora, mano. Resolveu mandar logo a entrada agora, né? É, fazer o negócio da picareta. A picareta dentro do carro. Ai, meio complicadinho fazer. Tá, você tem que entrar batendo antes. Eu te batendo, hein, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bem cima. Tá difícil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz alguma coisa, hein? Eu acho que dá pra derrubar eles daqui de cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamo voar A gente tá lá pro O carro tá bugado Voar Nossa, eu pensei que você ia pegar o O negócio ali pra O negócio O negócio Nossa, eu chocou o negócio Eu ia pôr no outro de fora Mas não Ele é direito ali Ai, ele tem um velho Poxa, é porque ajuda a nós É Caramba, podia abrir Liberar as redpacks aí pra nós Vou vibrar os carros Ah Sei lá, alguém pegou o carro Eu preciso pegar um aqui agora, mas não era Não Não Ó, a pâmela show a gente peg Fala 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 Vale Vale Fala Cara, só tem dois Negócios O negócio é esconder Tem Coisa ali ó Acharam máquinas de combate aí, né? Achou. Máquina de combate. Foi dois já. Por que não? Olha o que. Quem gosta dessa? Live. Ele tá com a laranja que eu mandei ir. Não marquei isso. Não tô com laranja não, pô. Tem 12 laranja não. Não, era uma metaladora, Larissa. Não, não é 12 não. Não, o que ele marcou... O Rodrigo marcou, era a azulzinha da laranja. Você pegou lá que eu marquei? Olha só, o doquinha tá querendo meter ninguém. Eu não peguei nada, meus itens é tudo azul e roxo. Azul, azul e roxo. E cadê a arma laranja que eu tinha marcado lá? Rodrigo pegou, ele pegou a alta. Uma alta. Não peguei nada não. Queto. Eu vou estar aqui com você, desculpa, o doquinha. Vamos sair, o cara está vindo. Vem cá, vai atrás também, se vocês quiserem. Eu só não deixei o meu carro. O carro branco. Ah, outro lugar aqui tem uma U da Marvel. Ah, mano, vamos ter que matar alguém com uma U mesmo. Será que os bots tem um golpe da marca? Tem não, né? Oh, oh, ninguém pegou o negócio. Ninguém pegou o medalhão. Não, eu falei que só tinha dois lá, eu acabei me pegando. Tem que conseguir um bot. Tem que ter quatro. Vamos ver um, tem mais um aqui. Hum, não parece um bot não. Opa. Tá. Vamos perguntar. Você trocou a cor dele, né? Não era essa cor dele. Não. Trocou. Você combinou mais o branco. O outro mundo. Eu acho que não estou brincando com as pedras hoje. Será que é as pedras ou a pessoa que está atrás do volante? Quem está dirigindo é a ponta? Essa é a pessoa atrás do volante. Não, eu estou dirigindo. Estou dirigindo. Vamos ter que olhar... Vamos no Bumper Knife. Isso aqui, né? Acabaram de derrubar a chave. Eu estou olhando... Eu estou olhando as pessoas que estão morrendo me matando. Não apareceu pelo menos nenhum em cima. Pelo menos. Tem dois medalhões fora. Eu falei da Emma Frost. Está fora da primeira vez. Se não pegaram, mano... É, dá para pegar. Pegar lá. Quer pegar lá? Pega lá, pega lá. Pegaram da Emma Frost. Não, deixaram da Emma Frost. E a gente quebra... Ainda tem antena. A gente pega para ela. Vamos ter que separar, então. Para fazer esse monte de... Não, não. Não compensa, não. O que é? O melhor não compensa. Vamos com isso aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Beleza. Vou pegar o carro. Outra, outra... Está um de dano. Vou tentar, irmã. Dá volta. Isso é impossível. Vou pegar o carro da Larissa. Dá volta. Carro da Larissa que ficou aqui. Castilho do carro. Dá volta. Tem player aqui, viu? Só precisa saber. Vai, sobe, 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 sobe. Eu estou arrumando a minha arma. Acabei de descer. Ah, tá. Eu vim aqui para frente, para cima do morro, porque eu não tinha, porque eu não tinha player. Vou pegar o carro aqui, só para os caras não pegarem o carro. Achei o carro. Opa. Achei o carro. deixa eu dar um carro direto aqui ó, achei aqui atrás pinga aqui atrás maraca, que dano que eu tomei não, não acabou com o meu estilo pronto, pronto o meu fone ta descarregando deixa eu pegar um meu outro fone opa caraca maluquinha oi como assim prepara pra me resgatar vem pra gente que tem sangue aqui to tentando puta merda eu vou deixar o escudo aqui e vou levar o sangue consegui conseguiu corre com o ataque que tem sangue é isso nossa o escudo não faz nada não difícil chegar lá viu caraca vei vai ali no poço gasolina comigo oh coisa ta caindo aqui ó ninguém pegou tem um medalhão aqui acertaram acertaram um tiro em mim aqui viu então cadê você luquinha você não vai pegar sangue aqui não tá chegando chegando pô nada rápido assim não só dar uma paradinha aqui pra ver se o que que é player aqui oh lari não dá pra ir lá pegar o cadê o meu carro que tava aqui a pô ela pegou a gente veio abastecer porque é de vinho e 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 eu acho que a a e e e e Tem muita gente tentando me acertar. Nem eu entendi o que aconteceu. Vamos tentar trazer ela aí de novo. Não, não, não. Perca de terra. Acho que eu não to bem da mesa dela, né? Impedi o cara aqui de... Ó, tem um cara aqui, ó. Tem dois caras aqui, ó. Tá, agora eu preciso de mim. Ih, eu vou cair. Eu vou cair, eu vou cair. Tô correndo. Tô chegando. Cuidado, tem gente atrás. Calma, eu vou entregar uma ideia. Você pega, por exemplo. Todo mundo e volta. Pega, 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 pega. Olha lá os caras. Tá vendo? Tem um cara que tá na merda ali. Ó, chegou um aqui, ó. Tô finalizando os caras aqui. Nossa, finalmente uma partida mais relax, viu? Agora só falta um. O Darth Vader tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Você. Pega o medalhão aqui, ó. Pra revelar ele. Peguei. Não revelou ninguém. Não tá aqui não. Fugiu. Nossa, eu dei tanto dano nele. Ele se escondeu em algum lugar. Vai. Entrega o apapamo agora. Pra revelar. Tem que ir revisando. Fica o apapamo aí. Que quando você entrega pra ela, vai marcar, marcar. Caramba, tem uma colinha de vida aqui. Aqui, achei. Aqui, achei, achei. O Rodrigo vai finalizar ele e vai acabar a partida. Não, não. Vamo esperar fechar. Ele tem que trazer alguém do... É, o cara é do gol. Tá, não tem ponto. Não tem ponto. Um que vai ser só. Fama, pega aqui. Pra revelar ele. Atrás de você. Ali, ó. Vamo. 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 Eu tinha dado tanto dano nele. Ele fugiu. Ele tava trazendo os cara de volta. Vamo. É verdade, mano. Essa partida foi bem mais de boa, pelo menos.